Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar aqui dois bosses rápido como vento e o segundo se chama e rápido como fogo A gente tá aqui no capítulo 5 e a gente vai querer derrotar aqui esses dois bosses, beleza? Então vamos lá, como é que eu fiz pra derrotar esses bosses? Foi bem simples Então vocês tem essa cabeça aqui que fica rolando pra todo lado e tem ali aquela outra cabeça que fica voando Essa cabeça fica rolando e fica cuspindo fogo Então basicamente, já vou enchendo aqui, toma a cabeça nojenta Já leva um forte aqui pra começar, vou paralisar e o que eu tô fazendo aqui? Meu foco é só um deles, vocês podem fazer o foco naquele que fica voando ou no que fica aqui embaixo Eu acho que o que fica embaixo é mais fácil de você bater Então como eu não quero me preocupar com dois, eu vou ficar atacando aqui o que tá por baixo Tô colocando já aqui uma magia bem poderosa, se vocês quiserem eu posso colocar no link na descrição de como é que eu peguei essa magia E agora ele vai ficar atacando o bicho, tão vendo que eu tô tirando vida dele, já tá na metade E ia continuar por aqui Toma nojento Vamos lá Toma mais uma, e o outro já tá vindo aqui, o problema é o outro, olha como é que fica a minha vida O que que procura, né? E esse já era Beleza, a partir daqui agora o meu foco vai ser o outro Se aqui ele já faleceu, eu quero lá ver o que acontece com ele ainda Eu acho que não acontece mais nada Não, não acontece mais nada Então, a partir daqui o meu foco vai ser o grandão O grandão é simples, às vezes ele cai Como vocês podem ver aqui, ele faz um golpe que ele cai A maioria das vezes ele tá lá em cima Mas de vez em quando ele vai caindo E quando ele cai é que a gente vai aproveitar, né? Ele fica jogando esses bafos aqui que são furacões de vento Fugir daqui dele Fugir dele Ok, beleza Até esgotar aqui O voo dele Ainda quero ver o que que tem aqui Não tem nada, a gente não consegue atingir Vamos lá Deixa ele vir A gente desvia E vamos bater Toma nojento Beleza, caiu E voltou logo a subir Não gostou muito de ficar caído muito tempo Fez esse ataque Espetáculo Sempre que ele faz um ataque Você sabe que ele fica caído Você aproveita Não aproveita pra curar Aproveita pra bater Toma Tá quase, né? Recuperar um pouco a minha estamina O cansaço Deixa ele vir novamente Lá veio Lá veio E a gente ataca Toma, começa E tá quase no fim, né? Nessa não foi Se eu tivesse equipado a agulha agora Eu jogava a agulha nele Também ajuda Esperar esse cuspe dele aqui Do vento terminar Olha a agulhazinha O que que eu disse? Vai deixar a agulha fazer o seu trabalho Mais uma e ele cai Pronto Valeceu Tranquilo? Então é assim, pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado a vocês Tamo junto Até o próximo Valeu